Olha gente, nesse vídeo... Bom dia primeiro, né? Bom dia! Sejam bem-vindos no canal Caio Alemão. Fico contente que vocês estão participando hoje desse vídeo. Que estão aí. E gente, nesse vídeo, eu quero mostrar um pouco do nosso outono pra vocês. Eu vou passar em vários jardins, mas vocês vão poder acompanhar que agora as primeiras árvores já estão perdendo as folhas e as cores das folhas estão mudando. Não se sentem atrapalhados. O Caio sempre está um pouco. Mas é que eu fiz compras de umas batatinhas. E esse saco eu tenho aqui na mão, onde eu seguro a câmera. E por causa disso pode chacoalhar um pouquinho. Então não desanimem. Eu procuro um jeito pra fazer o melhor possível. Gente, vocês sabem que em 2015 a nossa multa abriu as fronteiras, né? Pra um monte de pessoas estrangeiras terem lugar aqui na Europa, na Alemanha, etc. E agora os europeus devem se preparar pro crescimento demográfico de árabes e asiáticos. Agora, cada vez mais, nas mídias, a gente começa a ler que se preparem, né? Primeiro, a gente teve a crise do vírus. Agora, agora se fala da crise climática, se fala da crise energética. E agora também já vem um próprio aviso. Se preparem pra um futuro crescimento de asiáticos e árabes no seu país. A mudança climática forçará bilhões de pessoas a se imundarem. A mudança climática. O Final Time publicou um artigo afirmando que as pessoas nos países europeus deveriam se preparar para o reabastecimento demográfico por árabes e asiáticos. Reabastecimento. Que absurdo é esse? Que escolha de palavras é isso? Parag Khanna, o autor do artigo, também escreveu um livro chamado How Mass Migration Will Recipe the World And What It Means For You Não surpreende que ele também tenha laços estreitos com o Fórum Econômico Mundial e o Conselho de Relações Exteriores E tenha servido como bolsista da governança global na Brookings Institution Então é uma pessoa que está metida em grandes instituições e ele vem publicando e insistindo que a gente agora aqui na Europa precisa se preparar para os asiáticos e árabes. Porque nós precisamos, gente, mesmo com a grande automatização com a mudança do clima que o Green Deal vem aí que vai trazer milhões e milhões no desemprego mesmo assim já estão falando que a gente precisa se preparar. E aqui atrás vocês podem ver a mudança das folhas do outono, né gente? Kanna afirma ridiculamente que grandes partes do planeta estão se tornando inabitáveis devido à mudança climática e que milhões, se não bilhões de pessoas terão que se mudar para áreas em latitudes mais adequadas para a sobrevivência. E aí eu digo uma coisa para vocês, gente, sempre espalhando medo. A gente não pode sossegar nem um minuto de curtir a nossa vida, né? Nós temos que ter sempre medo, 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 medo. E isso é o que eles estão tentando injetar nas pessoas para a gente não poder viver em paz para sempre procurar soluções porque se nós temos medo, nós precisamos de alguém que traz soluções e o governo ou as instituições vão dizer aqui está a solução e o povo vai lá e ainda bem que vocês têm a solução para tudo isso. Vocês entendem? Ele afirma então que há escassez de mão de obra na América do Norte e na Europa forçará essas regiões a abrir as portas. Olha tem especialistas aqui que falam que 90% dos setores vão ser afetados através da automatização e através da mudança do sistema energético. Muita gente não vai precisar mais. Muitos vão ter que procurar outro emprego. Por que que nós estamos tendo falta provável falta de mão de obra? No momento sim, mas isso vai mudar. Os países de vez de grado hoje em dia com restrições fiscais e despovoados poderiam se unir em uma federação maior para melhorar administrar suas florestas agriculturas e rios vitais e se preparar para a reposição democrática por árabes e asiáticos. Escreve ele. Os países de vez de grado são a República Tcheca Húngria Polônia e Eslováquia. Se alguém acompanha as notícias um pouco sobre a Europa são justamente esses os países que enfrentam a União Europeia nas decisões deles. Eles não querem ser levadas pelas decisões da União Europeia. São justamente esses países. Então vocês podem ver que futuramente a pressão em cima desses países ainda vai aumentar e muito. Isso é bem provável. Esses dias alguém escreveu qual é o país que eu indico para ir. gente eu na verdade não posso dizer nada. Isso cada um para si tem que ver, procurar olhar. Eu já me informei ou estou começando a me informar sobre a Húngria justamente porque eles são não são a favor de tudo que a União Europeia decide. Eles ainda mostram que eles têm uma nacionalidade aqui na Alemanha essa nacionalidade está indo para o pau cada dia que passa e também esses dias eu vi um vídeo um vídeo recente gente dessa semana que tem um bloqueio bloqueio né bloqueio que mostra a situação na Húngria ele disse que a situação atual é o seguinte que lá você não é obrigado a usar máscaras não tem restrições o assunto do Covid-19 é de pouco interesse alemães ele falou porque era justamente um vídeo para alemães alemães podem entrar no país sem apresentar qualquer coisa quer dizer sem apresentar um passaporte sanitário sem apresentar uma recuperação ou sem fazer um teste apresentar um teste negativo isso tudo eu adorei mesmo e ele também mostrou imagens gostei lá oi gostei isso faz com que gostei muito além disso a Húngria tem o preço mais baixo da energia da Europa isso também não sabia achei muito legal e um alemão pode comprar sem problema na Húngria quer dizer todos que são daqui da União Europeia pois é muita coisa que eu gostei nós vamos se informar mais ainda sobre isso mas dizer agora gente esse é o país que vocês precisam ir sei lá isso eu não posso né gente isso cada um tem que decidir também sempre lembrando vocês que é um outro idioma que eles falam né gente isso também é uma das coisas que muitas vezes complica a vida da gente né além de ter uma outra visão do mundo mas hoje em dia eu acho cada vez mais importante de ter um terreno com fogão a linha se for talvez painéis de solares para ser o máximo possível independente e não dependente um poço que tem água ou também melhor ainda eu acredito que seja um como é que a gente diz como é que a gente diz uma fonte de água sabe se você tiver uma fonte de água no próprio terreno isso também é uma maravilha e assim adiante tá gente isso só no meio desse vídeo a ideia de americanos e europeus serem reabastecidos ou substituídos chutam só por migrantes é um ponto de discussão que é tratado de forma muito diferente e a servos pedra muito diferente dependendo do lado que se toma claro né sempre tem lados diferentes da qual a gente pode ver a situação né muitos vão dizer talvez o Caio vê isso sempre de um lado pessimista etc isso não é bem assim tudo que ele fala eu posso como é que a gente diz eu posso ter um voto conto existe lógico eu também sou aberto para isso por isso também sempre peço para vocês se vocês vivem nessas regiões nesses países se vocês podem confirmar isso ou se vocês têm visto isso diferente etc certo para os defensores da migração em massa a ideia de que os europeus brancos estão sendo substituídos demograficamente é inevitável ou algo que deve ser celebrado e encorajado escutam só entre tanto aqueles que afirmam que importam milhões de pessoas de outras culturas mudará negativamente o país anfitrião são rotulados de ponto 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 isso vocês podem imaginar na melhor das hipótesis pela mídia e alguns são até chamados de sympathizantes do terro ponto 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 hoi René, grüß dich bist schon wieder am ackern hier ach das gute Stück ist auch dabei jawohl immer ja gut es ist der Herbst man muss vorbereiten abarbeiten grazie ja genau fisch pass oi no danke grazie eses dois aqui eles também tem um jardim pequenininho eles tem um apartamento alugaram esse pedacinho de terra e estão fazendo uma coisa para eles para a alma deles né gente muito bom também e assim com essas pessoas a gente também sempre tem um papo né a gente tem com quem conversar né porque a gente tem o mesmo objetivo né de conseguir uma terra gente acho que estou escutando o trem eu espero olha lá olha lá o trem só para mostrar para vocês bem devagarinho olha só que lindo olha lá o trem gente isso aí eu adoro gente eu adoro se bem que faz tempo que eu não andei de trem sabem por quê porque eu estou boicotando porque lá precisa usar máscara e isso eu não quero então eu estou fazendo o máximo possível para boicotar restaurantes trens etc instituições etc boicotando o máximo que eu posso e não vou lá simplesmente é justamente assim como eu disse para minha colega que perguntou sim agora tu não estás vacinado não pode mais entrar o que tu vai fazer vou ficar em casa gente vou dar uma volta aqui na redondeza numa boa não vou apoiar essa loucura o apresentador apresentador da Fox News Taka Carlson levantou repetidamente a questão em seu popular programa levando a liga antidefamação a chamar por sua demissão ele tocou no assunto e simplesmente já o pessoal reagiu enquanto isso aqueles que continuam a afirmar que é natural e bom que os bancos sejam substituídos ou preenchidos por migrantes da África ou do Oriente Médio continuarão a desfrutar de plataformas de mídia de alto perfil e estarão nas boas graças do estabelecimento oi servus sag mal habt ihr jetzt drei schon ja hab ich ja gar nicht gewusst die kleine habt ihr mir aber noch nicht vorgestellt das ist ja wieder ein schönes bild kinka aber die ist noch neu oder jung sag mal kommt sie nächste woche auch zum entenessen oder wie ist das ente oder ganze ja genau sonntag und montag und danach machen wir zu der doofa sein propagand sowieso ja egal nur weg nur weg ja überlegt euch das mal dein gatter war ja die tage bei uns essen da hat er euch verpasst da wart ihr weg da ist er nach haus gekommen und ihr wart weg da war ganz entrüstet die waren weg sagt er nein das ist da du sag ihm jetzt bitte haben schon gesagt da wo ein musik war und zwar beim drei muhen da spielen immer die mittenwalder frendl und das war das letzte mal und dann hat er gesagt nein er geht woanders hin daher weht er wenn siehst es ist immer gut zwei Seiten zu ok ihr lieben macht es gut tschüss Wochenend viti dir gefallen die blätter gell ist ja auch hübsch grüß die grüß die schau mal hier die lindere sind die die ist ja süß und die blätter sind so hübsch möcht mal liebsten mitnehmen hübsch 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 linden hübsch 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 dias, que são muito especiais aqui na tradição católica e lá se come sempre pato ou ganso, que nem assim tipo sexta-feira santa, come-se peixe e aqui por exemplo é isso, esse vai ser o último final de semana que nós vamos estar abertos e eles de vez em quando vão no nosso restaurante, essas senhoras e eu disse para elas, se eles já deram uma olhada, se eles não querem vir comer lá, porque é aquele dia né, e a senhora com mais idade ela logo já pensou, ah isso pode ser uma ideia, vou pensar, vou começar a falar com os outros e vamos ver né. E assim o Caio faz propaganda para o lugar onde ele trabalha também. Ó aqui eles trocaram os portões da garagem, foi feito há umas duas, três semanas atrás eu acredito, ficou legal né, olhem só como eram os portões antes, ó bem diferente né, ficou bem jóia. E para terminar o vídeo, olha eu tô me perdendo um pouco né, né, mas esses são os vídeos. Então vocês veem, depende se você tá a favor ou contra a mídia, te leva assim ou a a mídia acaba contigo né. Anderson Cooper da CNN disse já em uma entrevista em 2019 com o anfitrião da Universo Jorge Ramos que considera hesitante o declínio demográfico da população branca. Então vocês podem ver que gente doida que nós temos aqui e tentam realmente mudar nossa cabeça, que nós estamos afim de acabar com a nossa cultura, com o nosso ser, etc. Eles fazem de tudo, eu não sei porque que isso é tão fortemente aqui na Europa instalado e muitos de vocês de Portugal também escrevem que em Portugal acontece coisa parecida e sobre Itália e França a gente nem vai falar porque a gente vê todos os dias quando eu trago as informações que é... Oi, oi, G習 Tich! Olhe só olha só! Que bonito! Eu disse pra ela... Que casa bonita, né? Eu disse pra ela, que imagem bonita. Aí ela disse, eu, no trabalho, imagem bonita, que coisa caiu. Aí eu disse pra ela, não, quando a mulher trabalha, é sempre uma coisa bonita de se ver. Pois é, gente, brincadeira no meio disso tudo, dessas confusões todas, né? Pra vocês, eu desejo um ótimo dia. Ótimo final de semana. E a gente se vê. Se vocês quiserem, olha, continuam no nosso canal, sempre de novo, voltam a ver os caius, os vídeos nossos. Muito obrigado pra todo esse apoio. E carinho, principalmente carinho, porque eu li nesses últimos comentários seus, centenas de comentários, quando eu falei que tinha uma pessoa que reclamou do meu português. E vocês, muitos, mas muitos mesmo, falaram que o português dá pra entender perfeitamente, etc, etc. Olha, muito, muito obrigado pelo carinho. Muito especial poder trazer esses vídeos pras pessoas que são tão carinhosas. Um grande abraço. Até mais.